O que que te faz investir numa história? Vou te falar. Numa empreendedora, o que que te faz? Você se conecta às vezes com a pessoa mais do que com o produto dela? Oh yeah, oh yeah. Vou te falar o que me faz e o que não faz. O que me faz são duas coisas muito claras. E elas são contraditórias. Que eu até brinco. Água e vinho. O vinho, o que que é? É o doido. Empreendedor doido que acredita na história dele. Que ele nem pensa, bicho. Parece um louco falando. E nada que você vai falar pro cara vai convencer o cara que aquele produto dele é uma merda. Eu deliro com isso. O cara fala, bicho, puta, meu produto do caralho, mano. O cara baba. Acho do caralho. Essa inconsequência do empreendedorismo eu acho sensacional. Ao mesmo tempo eu preciso ver que o cara fez conta. Que o cara tem essa consciência, tá ligado? Se o cara fez um planinho de negócio, se o cara fez conta, se o negócio dele para em pé. Se o negócio dele já foi testado com o consumidor. Isso pra mim, essas duas. Essa é a minha água. Então, essa água e vinho, pra mim, essa é a... Cacilda, é a combinação que eu tenho ali pra investir no cara. Vou te falar o que me bodeia. Bodeia. O cara que... Milionário. Que eu quero ser milionário. Que eu quero ganhar dinheiro pra caralho em um ano, em três meses. Porque é minha conta, do meu valuation. Mas qual é a relação que você tem com esse negócio? Não, eu descobri que é um negócio legal. Eu vi que dá pra ganhar um dinheirinho. Aí eu já... Puta, isso pra mim, eu já pulo fora na hora, brother. Entendeu? Quando não vem o tesão... Porque o dinheiro, você sabe disso, ele vem com uma consequência do que a gente faz. O que a gente ama. Começa a cair, meu. Não é a prioridade. Prioridade é outra coisa. Prioridade é o tesão. É o que a gente acredita. Então, quando eu vejo... O seu tesão esteja em coisas também que dê dinheiro. Porque se o seu tesão estiver em fazer desenho no grão de arroz, pode ser que demore muito pra chegar. Mas, bicho, se você estiver feliz e com aquele dinheiro que tá te fazendo no grão de arroz e tá feliz, tá tudo bem, brother. Pra você, 3 mil reais funciona. Pra ele, 2 mil e se foda. O importante é o cara ser feliz, mano. E ter tesão no negócio dele. Entendeu? Essa é assim que eu penso. Agora, os caras chegam lá, ainda mais essas tecnologias, né, mano. Tem o meu valuation é 25 milhões de reais. Quando você tá faturando? Nada. Quando vai dar payback? Ah, não sei ainda. Como você quer que eu meta aí 3 milhões no teu negócio, mano? Entendeu? Não, porque eu vou passar desse pro esse, que eu rico, que eu vou ficar rico, milionário, que não sei o quê. Isso pra mim, eu tô fora. Entendi. Quando o papo vira muito cifra, ainda mais sem nenhuma prova, né? Papo de pirâmide, tô fora, mano. Cara, uma das coisas que eu tenho uma impressão, e pode ser uma impressão equivocada, que o fracasso é muito penalizado no país, assim, sabe? O erro, fazer um projeto que não foi pra frente, você fica estigmatizado, assim. Talvez eu esteja defendendo causa própria, um pouco, talvez. Mas eu digo assim, eu fiz muitas coisas que funcionaram muito e outras coisas que não funcionaram tanto, porque sempre fui um cara que gostei de me arriscar, de fazer, de me meter em coisas até que eu nem tinha tanto conhecimento, mas coisas que eu queria, né, executar, e talvez por isso que não tenha funcionado, mas assim, super satisfeito, feliz, dormindo tranquilo, sabendo que eu tava fazendo algo que eu tava curtindo muito. Mas por que isso? Eu sinto que no país a gente tem essa ojeriza ao fracasso, sendo que o sucesso nasce dessas tentativas. Claro, Brody, claro. Mas você sabe de uma coisa, velho? É uma verdade, mas eu queria te falar uma coisa. Você sabe que, assim, eu, dá exemplo, eu tenho o sinto do pânico. E, puta, depois que eu peguei Covid, eu tava mó bem, fudeu, Brody. Agora eu tô melhor, tô cada vez melhor, tô aqui com você, trocando ideia e tal. Mas já fiquei travado, sentado e... Meu, mano, me expõe, velho. Cara, é muito louco como aproxima as pessoas, sabia, velho? Então, é e não é o que você tá falando, na minha opinião. Da mesma maneira que sim, estigma pelo erro, mas assim, tipo, você também chegar e falar, puta, bicho, errei, sou um merda, não sei tudo. Ah, não, mas é isso que me quer, é isso que eu faço pra quebrar essa visão equivocada. E você expor isso, entendeu? Eu falo, puta, bicho, agora a gente tá fazendo uns quadros novos no meu Instagram. Aí tem o quadro, como chama lá? Nossa, engasgou, né? Queimando a língua. Mano, é um monte de cagada que eu fiz, que deu certo pra caramba. Um monte de erro que eu fiz com isso. Quando essa história da sinto do pânico que eu tô te falando, é muito louco, Brody. Quando você... Porque, sabe aquele cara perfeitão? Sou empresário, fodão, ganho dinheiro, caralho, mano. É só agora, de manhã até aqui, já errei umas 12 vezes, Brody. E quando você expõe isso, na minha humilde opinião, parece que aproxima. Eu só ganho com isso. Não faço isso pra ganhar. Entendeu? Faço isso porque eu errei e tô com a fim de te falar isso. Mas é muito louco, Brody. O que você sente que é um erro que você cometeu na tua carreira? Um erro que eu cometi... De quando? De hoje ou de nos últimos... Não. Na última semana? Um erro que te marcou, assim, uma opção equivocada que você fez, um investimento que você achou que ia pra frente e não foi. Então, assim, primeiro que, assim, se você pedir pra mim voltar no passado e falar assim, vamos reformular a sua pergunta. O que você gostaria que fosse diferente pra você não cometer esse erro? Eu falo nada. Porque todas as merdas que aconteceram, aconteceram umas merda radical, radical, foram todas pra me evoluir, pra me trazer onde eu tô. Então, nada eu gostaria de ter mudado. Nada. Porque foi tudo umas porradas doída, mas foram porradas que, graças a Deus, me fizeram evoluir. Uma coisa que eu posso te falar é que eu... Puta, bicho, eu trabalhava que nem um cachorro. Trabalhava domingo. Não tinha domingo. Eu fui casado 11 anos, 12 anos, e eu sou muito próximo dos meus filhos, porque sou aquele pai que troca fralda, faço a porra toda, e eu acho que eu poderia ter ficado mais tempo com meus filhos. Isso eu posso te falar. Talvez eu reequilibraria isso. Porque passou o tempo, sabe? Eu sou muito próximo dos meus filhos hoje, daqui hoje já vou pra casa, a molecada hoje tem guerra de patinho, de borracha na banheira, tudo, mas sim, essa é uma coisa que eu... Poderia ter se focado um pouco mais. Equilíbrio. Equilibrado. Equilibrar. Isso é uma coisa da minha vida que eu busco pra caralho hoje, o equilíbrio entre o profissional e o pessoal. É difícil também, né, cara? Ainda mais se você faz algo que você curte, assim, né? Você não considera trabalho. É, é isso aí. É foda. Porque é isso aí. Você deve ter esse mesmo problema. Você faz pra caralho. Pra mim é mais louco ainda, porque o eu trabalhar, ele tem um significado meio estranho, assim, porque... Por exemplo, minha mulher e meu filho estão viajando. Eu produzi muito essa semana. Como? Não fazendo nada. Não fazer nada abre minha criatividade. E eu escrevi muita coisa essa semana. Então, às vezes, eu preciso de um pouco de sossego pra poder criar. E aí fica aquela coisa. Sim, mas você tá trabalhando, mas você não tá trabalhando. O seu show... Quer dizer, eu... E aí fica essa coisa. Como eu gosto muito de fazer isso, eu preciso assistir muito... Eu gosto de assistir muito especial de comédia. Eu gosto de ver outros comédios. Eu gosto de sair pra noite pra ver os colegas se apresentando. Me inspira muito criativamente. Isso é trabalho. E não parece trabalho, porque eu não tô sentada na mesa. Ah, mas é... Mas você já... Acho que a gente já tem uma maturidade suficiente pra sacar que isso é trabalho e que faz parte do... Eu acho que quando a gente faz... Tá vendo, meu amor? Quem falou isso foi o Caíto, não fui eu. É trabalho, viu? Cara, você tá produzindo... Eu acho que assim... Querida, patroa que manda em tudo... O tal do equilíbrio é foda. Quando você consegue equilibrar as bolas, elas são bolas saltáveis, gostosas, que a vida tá equilibrada. Que você sente que você tem tempo pra sua mulher, pros seus filhos, pro seu trabalho. E às vezes o que você saca é e fala, puta, calma, trabalho, calma, relaxa, tá tudo bem. Porque eu concordo com você, tirar o pé é saudável pra caralho, Brandi. E te ajuda até profissionalmente, né? Nossa senhora. Você vem com outro gás, né? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, cara. É animal. Esse é a maturidade. Esse é o equilíbrio. Entendeu? Eu tô com 52. Tem quanto? Eu tenho 45. Então, essa é uma parada que, bicho, você vai amadurecendo, velho. E aí, lógico, você tem que ser a sua opinião, você tem que se posicionar, falar assim que eu acho e vambora.